Ai, o programa tá tão gostoso hoje, só coisa bonita, gostosa, né? A gente vai falar agora de decoração, pois é, de arquitetura. Você já foi lá no Iguatemi? Você tem que dar uma passada lá porque tá muito bacana. E esse cara aqui, ele arrebenta, é o Carlos Churco. E ele tá participando da quarta edição do ICASA, né? Que reúne as tendências de arquitetura, design e tudo mais. Não é isso? Bem-vindo, viu? Obrigado, Mira. Que delícia de assunto, né, Jana? Demais. Não é? Tudo interessante e gostoso. Hoje tá uma delícia. Bom, né? Tá aprendendo com a gente também. Muito bom. Me conta o que tem lá nesse espaço maravilhoso. O que você tá levando pra amostra e depois também temos algumas fotos pra pôr. Bom, Mira, a quarta amostra em casa tá acontecendo no Iguatemi. Essa edição, modéstia à parte, não é porque eu tô participando, mas tá incrível, tá impecável. Tá mesmo, tá mesmo, gente. São diversos ambientes. Olha lá, meu ambiente que vocês estão vendo aí. Eu fiz o estúdio da Influência, né? Antenado nessa moda das mulheres que demonstram conhecimento, que levam a informação, que viajam. Você vê hoje, nós temos quatro mulheres aqui sensacionais. Sim, eu tô muito bem rodeado. Ah, sim, olha lá. Tá incrível. Tá falando só de coisa que eu gosto, tá? Não é? Tá falando de astrologia, de casa, tá tudo muito bem. Veio no dia certo. Exatamente. E o estúdio da Influência tem essa proposta de ser um ambiente de repouso, né? Um descanso pra uma influenciadora, poderia ser uma editora de moda, uma jornalista, uma estilista, uma arquiteta, uma designer, mas é o lugar que ela volta depois de uma longa viagem. Que delícia. Então, ela volta pra esse espaço, ela encontra aí um verde abundante pra poder descansar a cabeça, um spa dentro do banheiro, né? Então, aí já mudamos de projeto, aí já é um projeto delicioso de coisas que a gente gosta. Olha só, ai meu Deus, olha isso! Ali a gente tá com um projeto que eu fiz de uma patisserie, de uma cliente muito querida, era uma adaptação, ela fazia pães com fermentação natural, então o destaque era muito grande. A foto que ele tá falando, gente, é essa daí, ó. Que essa daí a gente consegue ver os detalhes direitinho. Ai, cada cor linda, né? Lindo, e fresquinho também. Você vê que eu gosto bastante do verde. O verde, ele tem que tá sempre presente na decoração. Então, não tem como escapar dele. Tem mais foto de projeto? Pode passar. O que mais que temos aí? Vamos ver. Ah, esse é um projeto já da minha área mais comercial, né? No escritório nós fazemos aí a proposta, a maquete, nós conseguimos executar com muita fidelidade ao projeto, né? Ai, isso é muito legal, né? Porque quando você vê uma maquete, aí você pensa, vai ficar desse jeito, depois você vê o projeto final e fala, puxa, mas é tão diferente. Aí não, você colocou um do lado do outro pra provar que tá tudo certinho. Pra provar que foi aquilo mesmo que a gente tinha pensado. Que é realidade. É uma proposta de visual merchandising, né? Eu trabalhei muito tempo no varejo e trago essa bagagem também pro escritório e pra área profissional. Isso é importantíssimo, né? Importantíssimo. O que que vai tá na moda? O que que está na moda atualmente? É esse verde dentro de casa que você falou? É que cor que a gente pode usar e abusar aí? O verde, ele veio já há alguns anos, né? Uma proposta de Urban Jungle. Ele traz esse verde abundante dentro de salas, dos banheiros, dos quartos, até sabendo utilizar a componderação, né? Existem plantas próprias pra isso. E também uma tendência que tá sendo muito valorizada no meu espaço é o uso dos metais de tom do bronze, né? Nós usamos o espelho no bronze lá, justamente por conta desse reflexo. O intuito do bronze é uma refração de luz mais diluída. Então ela vem como um pôr do sol. É aquele aconchego do fim da tarde. Você não quer sair do quarto, sabe? Então é por isso que o estúdio é essa delícia. Tá fazendo bastante sucesso. Eu imagino, eu imagino. E o mais gostoso é que assim, gente, quando eu tenho uma amostra como essa que tá tendo lá, é acessível a todos. Todo mundo pode ir, pode ver, pode ficar por dentro. A entrada é gratuita, tá? Ele reúne lá dentro nesse espaço mais de 20 ambientes. Vai até dia 29 de setembro a visitação e vale a pena mesmo, porque você se inspira, né? Você tem ideias, você sai daquele negócio de revista e tem a experiência de estar num ambiente assim. Exatamente, Miriam. E as redes sociais, existem redes sociais próprias pra decoração, pra ideias de moda, de casa. Ali você tem tudo ao vivo, né? São 20 ambientes. Nesses ambientes, então, tem demonstração de várias novidades, vários conceitos bacanas. Não só no meu espaço, temos espaços com ideias mais industriais, temos espaços com ideias clássicas, que é uma coisa que o público de Rio Preto também gosta muito, né? Então, você pode encontrar de tudo. Eu tenho os meus ambientes favoritos, mas eu não vou falar pra não fazer média. Não é? E você viu que mesão é linda, né? Tá maravilhosa, maravilhosa. Nossa, nossa. Tá uma delícia. Vocês dois aí, pra um montar o ambiente do outro. Nossa, isso aí não tem pra ninguém, viu? Não, maravilhoso. Show de bola. Parabéns, viu? Obrigado. Parabéns pelos seus projetos, por tudo. Você de casa, o convite tá mais do que feito, gente. No Shopping Guatemi até dia 29 de setembro, tá? É o I Casa. E com certeza você vai sair de lá com uma ideia boa. Eu tenho certeza disso, não é? Com certeza. Mas fica aqui com a gente. Seguindo, você é? Eu sou de Ares com ascendente em leão. Então, a gente... Este sofá aqui tá 40 graus. Não é? Tá com a minha mãe linda? Tá maravilhosa. Ah, meu Deus do céu. Olha só, vou dormir bem, né? Você elogiando, tá ótimo. Bom demais. Bom demais.